Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Ochoa, aqui mais uma vez, trazendo uma receitinha para vocês aqui. Hoje utilizando os produtos da Jotapan, produtos de alta qualidade, com sabor incomparável. Hoje nós vamos utilizar o pão ciabata multigrãos da Jotapan. Uma dica importante que eu vou dar para vocês hoje é não só a utilização da massa, mas através do pão propriamente dito. Nós montamos dois sanduíches aqui, duas opções de sanduíche. Mas antes de ir para o vídeo, aquele recadinho que eu sempre dou para vocês. Não se esqueça de sempre curtir aqui os nossos vídeos, deixar seu like, seus comentários que estão achando, o que vocês querem para os próximos vídeos também. Ativar o sininho de notificações, a nossa hashtag, sempre utilizar a nossa hashtag, eu curto a padaria 2000. Se inscrevam no canal que isso é muito importante. Então, sem mais delongas aí, bora para a receita. Bom pessoal, para o nosso pão ciabata multigrãos da Jotapan, para iniciar a nossa massa aqui, o batimento, nós vamos adicionar aqui na batedeira 2 kg de pré-mistura de pão ciabata multigrãos da Jotapan. 20 gramas de fermento seco. E aí inicialmente eu vou aerar os dois ingredientes. Bom, assim que nós aeramos aqui a mistura seca, eu vou adicionar cerca de 800 ml do total da água, que é 1,4 ml. Então eu adiciono por volta de 800 ml aqui. Vou bater em primeira velocidade, até homogenizar a mistura. Bom, então pessoal, agora que eu já homogeneizei a mistura, a massa já ficou mais rígida, já bem misturada, eu vou abrir aqui e adicionar o restante da água aos poucos. Eu vou subir essa batedeira para a velocidade 2, velocidade média aí, e vou adicionando a água aos poucos, até obter o ponto de vela. Bom pessoal, assim que a gente já finalizou o batimento aqui, dou uma olhadinha aqui e confira o ponto de vela. Vocês vão verificar aqui, ela tem uma consistência mais molinha mesmo, da ciabata, a gente fala que fica parecendo um chiclete. Assim que eu conferi o ponto de vela, eu untei uma caixa plástica com óleo, vou transferir essa massa para a caixa plástica e deixar ela fermentar por cerca de uma hora. Bom pessoal, assim que eu já retirei da fermentação, eu vou retirar o plástico, no qual eu cobri aqui, e aí eu vou virar ela, com cuidado. Em seguida, aplico um pouco de farinha, não muita, e vou desgazeificar ela, um pouquinho, só para ela abaixar um pouco o volume dela. Então eu corto aqui, eu vou cortar em uma média de 4 dedos, de tamanho. Eu vou fazer umas miniaturas aqui, umas mini ciabatas aqui, um pouquinho, já com 3 dedos, utilizando essa última fileira que sobra. As primeiras fileiras são as maiores, eu corto no meio, dou elas aqui. Bom pessoal, finalizando aqui, eu dou uma esticadinha nela, puxo, ajeito ela aqui, estico, puxo e acomodo ela aqui. Já transferi aqui a nossa massa para as assadeiras, polvilhei um pouquinho, polvilizei um pouquinho de farinha aqui com as mãos mesmo, por cima, para que ela crie aquela característica mais rústica por cima. Nós vamos levar essa massa ao forno alastro, se for no forno alastro eu vou levar ele a 220 graus, por aproximadamente uns 30 minutos, e vou dar um vapor de 7 segundos nessa massa. E se for no forno turbo, eu levo ela a 180 graus, também dando vapor, o mesmo processo, aproximadamente uns 30 minutinhos também. Bom pessoal, assim que a gente terminou de assar o nosso pão ciabata multigrãos da Jota Pan, vou dar uma dica de um sanduíche aqui, no primeiro sanduíche. Eu vou montar aqui a nossa maionese temperada. Em seguida eu venho com o nosso recheio, começo com o peito de peru defumado. Depois eu entro com o queijo branco, que é o queijo fresco, aquele queijo Minas. Em seguida eu entro com o tomate, que já está aqui fatiado. Aqui eu entro com um pouquinho de cebola roxa, fatiada bem fininha. E por último, eu venho com a alface aqui. Selo o nosso lanche. Aí eu finalizo ele aqui. Bom pessoal, então uma segunda sugestão para vocês aqui. Eu vou vir aqui com a nossa maionese temperada. Em seguida eu tenho azeitonas pretas picadas, acomodando ela aqui. E por último, a nossa mortadela defumada. E na sequência, coloco a nossa mortadela defumada. Vai dar um sabor aí bem especial com esse pão. Vai ficar maravilhoso. Por último, eu venho com os tomatinhos cereja. Acomodo eles aqui, cortei eles no meio. Então acomodei eles aqui. Fecho o nosso sanduíche. E o tomatinho, finalizo o nosso sanduíche. Bom pessoal, então está finalizado aqui a nossa receita. O nosso pão ciabata multigrãos da Jota Pan. Um pão, além de ser muito saboroso, além de já ter uma boa qualidade. Ele ainda nos contempla aí quando montado com o lanche. Quer conhecer um pouco mais sobre a linha de produtos da Jota Pan? É muito simples. Você vai entrar no site www.jotapan.com.br. Lá você tem toda a linha de produtos e a gama de produtos deles. Para vocês aproveitarem e curtirem e fazerem outras e outras receitas aí com os produtos Jota Pan. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui na Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau.